é o bionic highlight 34 tá que dia que é hoje o caja dia 13 ele possui dia sete e pelo ranzinho tá certo isso quebrou federal é ele mesmo e aí e aí e aí e aí nossa pega 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 pai honestly pega aqui e aí nós quebrou esse aí vem é o meu Deus foi e aí e aí e depois ele morreu o tesouro caralho nossa caralho velho que tá quebrando E aí ok oi 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 e aí e aí ele tá quebrando tá e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 e aí oi a beleza oi 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 E aí o mano tá da hora E aí ele tá na star com o saco e bebê só não é essa play para que eu morri é boa oi 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 E aí a STEM de danalia apoiadão é muito gostosinho, pegou quantas que o Psycho olha, pegou cinco tá bom E aí e o de Oneiku tá crescendo né O Q que bradou